Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse último final de semana, Leviathan e FURIA se enfrentaram pela final do Superdome Latam E a Leviathan saiu vitoriosa do confronto E recentemente o MW, o Kona, que é IGL da FURIA e o Koi, que é coach da equipe Se reuniram pra assistir e analisar o primeiro mapa da final E foi realmente um conteúdo bastante interessante E separamos alguns trechos aqui pra gente conferir E entender um pouco como o time da FURIA pensa no jogo Vale lembrar que a voz completa estará na live do MWZera e tá aparecendo aí na tela o link Então já deixa aquele like nesse vídeo, confere se tá inscrito aqui no canal e vamo lá ver o trecho Vamos ver o time Ah, então molou, ficou com medo? É, eu acho que... poderia ter sido um pouquinho melhor, mas acho que o time foi bom, né? Foi ruim não, tá certo Bata o cara, linguiça Pô, olha como é que ele passa, velho Ele é foda, ele desliza, velho Esse amigo aí Caralho, com um V1 ainda, mano É, tem algumas coisas aqui, mas... Olha, eu dou uma moca nele, né? Aham Foquinha Baneiro Caralho, dá mó agonia de falar demais, mano, aí É... É assim... Desce a lenha, velho É mó vontade de falar, mano Se controla, hein, porra Ah, vamo ver, vamo ver tranquilo Agora a casa começa a cair Começa a cair um pouquinho, velho Fica 3x2 essa porra aí Cara, os caras estavam me punindo muito, tá ligado? Tipo assim, eu não tava conseguindo ganhar espaço, mano Tava foda, velho Agora, cê acha? É, tipo... não, um pouco... o começo do TR O comecinho do TR, aham Tipo assim, eu comecei a ter um pouco mais de impacto quando eu puxei a OP Porque, mano, é muito chato, é muita molotov, tá ligado? Foda, mano, tem que baitar muito os recursos O aspas, nem ciscou esse round, mano Que a gente fez no mapa, tá ligado? Dessa hora que a gente esperou que ele já tava de OP Ah, eu falei A gente falou, a gente falou, aham Esse jogo aqui ele só fez o óbvio, né? Tipo assim, o que muita gente tenta fazer no treino é... É brigar na parede da Viper aqui e furar de jet Mas ele só fez o óbvio, simplesmente ele viu que a gente tava com a composição de Viper E ele só jogou BC, todos os rounds Todos os rounds BC, ele nem tentou jogar Ele sabe que era inviável, tá ligado? É ruim pra ele Não, ele foi o rato um round Aquele que tu matou ele de xerife, na real Um round, né? Foi, só esse round que eu lembro Todos os rounds ele jogou BC Ele jogou bem Mas aí, cara, olha só, mano Eu vou mostrar pra galera Olha isso aí, olha isso aí Como esse cara tem estrela, tá ligado? Como esse cara tem estrela, mano Aquele pistol de defesa que o cara mata duas na smoke A gente vai ver daqui a pouco E ele dá um flick, beleza Olha esse round, cara Se esse cara tá morto aqui, o round poderia ser completamente diferente, tá ligado? Primeiro que a Sky vai curar ele Já vai ficar chato, tá ligado? E, mano, tá ali um 4x4 É, eu varei ele, mano O cara fica com um de HP Deixa você ir Um de estrela, mano 99, mano, é bizarro, cara Esse cara é o mais agressivo do jogo É o quê? Ele é muito agressivo esse moleque, mano É, então, cara Esse tipo de jogada aqui eu não consigo entender, tá ligado? Tipo, eles tão na vantagem e ele não tá nem aí pra nada, velho Exatamente, ele tá no rato avançado sem nada Mas... Aqui tinha que ter tido um tradezinho, né? Mas na real, cara Eu não enculpo muito vocês aqui Porque realmente a posição que o cara tá, mano É E o Conan saiu de lá, tá ligado? O Conan tava lá Tipo, o round inteiro Ficou meio bizarro essa porra Cara, bizarro, hein, mano Ficou bizarro Mano, ele correu muito risco aqui, mano Ele podia ter tomado um time no long, mano Tem Bizarro, bizarro Ele morre de faca na mão Ah, ele morre na volta, né? Verdade Tem, aqui é merito dos caras no final É Dificilmente o cara faz isso aí, né? Treino ou... Camper no Brasil O cara vai puxar a mira de Glock assim Ah, os caras não fazem isso Cara do round Mano, se o Lhazi mata dois aqui, mano O Kaliu podia ganhar o Clutchzinho Sim Aspas tá na C, né? Óbvio Esse round, acho que o Lhazi sabia, né? É, o Lhazi sabia O Lhazi tava falando Guys, eu tenho certeza que esse OP tá cravado C Foi esse round aqui Tem A gente deu um strafe na B, nada A sem info O cara ainda tá ali, mano Quase certeza que esse cara vai tá C picando, tá ligado? Eu acho que esse round aí O Kaliu podia ter ganhado o Rato pra nós, tá ligado? Com a parede do Conan Tipo assim, se o Lhazi realmente falou isso Tipo assim, eu não lembro se... É porque ele falou agora Ele falou agora Tipo assim, foi bem aqui, ó Que ele falou, ó Na volta, ele falou Exatamente nesse momento Guys, o OP tá cravado C É, então Pode pôr É, então Tipo assim, eu vou dar uma coisa que ele falou Não, tá pra ter jogado já Tipo assim, essas horas... Essas horas nós confia se pá ganhando contato e loba mais de perto, tá ligado? Porque... Queira não, não Olha o Lobo Quando vai soltar o Lobo Acho que os cara vai ficar muito pronto pra rodar já, tá ligado? Eu acho Sim É porque... O OP tá... É porque no treino a gente sofreu muito isso, né? O OP tava aqui O OP tava aqui Picando É, que era um risco, né? É risco A smoke ali do Hattrushki Viper Essa smoke aí é sempre do CT, ô... Sempre Com essa comp aí os caras criam um meta tipo... Acho que foi a própria Loud Que começou a fazer isso De usar essa bolinha da Viper aí pra defender o Bomb, tá ligado? De trás do Bomb Esse era o Bomb mais difícil de segurar, tá ligado? Mas com essa bolinha aí, jogando em volta dela, ganhando tempo, mano Tipo pra segurar, tá ligado? É a melhor saída, mano Pra esse Bomb Nada mais é do que você ganhar tempo pro seu time somar, tá ligado? Nada mais é, mano E muito forte Pra defender Que round eu lembro Vocês sabiam que o Aspas tava aí em cima do altar de novo Sabia A gente tava olhando bem ele, tá ligado? É, sim A gente sabia onde ele tava todos os rounds Sim Ele voltou, né, cara? Ele voltou, ele voltou Ele jogou pra cara ali Tudo bem Acho que acabou, né? Acho que vai salvar Tá, aqui foi o pause pra gente jogar mais pelo rato quando a gente tivesse indo pra A, né? Foi basicamente isso É, a gente adaptou meio que a Izak, né? Paltex Ah, ele marcou uma linguiça hoje Ele foi feia, ó Mano, esse cara é um dos mais duro que eu já vi, cara Maneiro É maneiro essa porra, né? É maneiro, maneiro Tá, tá torrento, cara Com o Baguio de Mazira no link A Toma essa mole aí Vai daí, porra Vai daí, filha da porra Vai daí, filha da porra Queira batida, porra Caralho, mas também os caras tão com a do Montanha na A, né, mano? Tão tudo na A É, sim, tudo na A E aqui foi maneiro o que eles fizeram Eles viram com o round de azedo, tá ligado? Perderam todo o setup da Killjoy, o cara se matou no rato Foram pegar uma info de corpo, tá ligado? No log O incondition dos caras Cara, ó Sendo bem sincero Aqui A gente quis redominar o meio, tá? Mas aqui eu acho que a gente tem que tá preparado pra punir esses caras também Vai botar maltar, mano Pode voltar aí, ó Vai tomar no cu do Calil, mano Olha a demora botar a torreta no Calil, mano Vai descer sempre, mano Olha essa porra aí Não, mas eu acho que ele é manotar, não Eu acho que ele é manotar de qualquer jeito, não? Porque ele subiu a parede insta Não ia É mais rápido, velho Pô, Calil, seu linguiça Que demora é essa, cara? Pô, é essa, mano? Que demora é esse, cara? Caralho, mano Ó, ele para, velho Olha ele logo aqui Ó Ah, não Esse round aqui pode anotar já Calma aí Caralho, moleque Bota! Bota! Coloca essa porra Bota a torreta logo com linguiça E outra, cara Ele tá vendo que tem a parede ali, cara? Tem que adaptar e botar a torreta na janela, cara É, essa parede é macetada mesmo, tá vendo, MW, tu viu? Ah, sim, ela é macetada E tipo assim, é Tem o que fazer, não Não, não, beleza Tem alarma boa na janela, tá ligado? O problema é Alguém vai tomar do Matias? Não, o Calil não suspeita O Calil não suspeita O Calil não suspeita que ele passou O Calil vai morrer de lado Caralho, filha da puta, cara Marotou meio, mano E foi filho de passe-estado, né? Ai, passou meio Pois é, será? Ai! Ai, meu Deus Passou meio Sempre rola uma dessa, né? É maneiro essa porra Olha ele Ai, daê, porra Ah Sim, seria bom, Ivenia Seria bom Seria uma boa opção É que, tipo assim Como os caras não tava quebrando a torreta dele É... Eu entendo também ele não adaptar, tipo De colocar a torreta na janela já, tá ligado? Tipo assim, por mais que tenha parede Obviamente ele já devia ter visto essa parede aí Mas os caras não quebrou tanto a torreta dele Ele tá meio que confortável ainda, tá ligado? É, tu só tinha que... Olha o que eu tô pensando Tu só tem uma daga, mano Uma daga, mano É, eu fiquei, tipo assim Caralho, olha aí Ele não fica parado, ó Ele não fica parado Caralho, fica parado, King Ó E eu ainda dou 130 de Glock nele Cara, literalmente Ficou 3x3 o round ainda Só que se tu mata esse cara aqui Seria completamente diferente, tá ligado? É, seria outro round Nossa, pra quem ia resetar Porra, caralho, mané É, completamente diferente, tá ligado? Tá saindo fatiando todo mundo Ah, isso aqui, mano Essa hora que eu fiquei meio puto, velho Ah, aqui tu tirou onda, mano Eu lembro de você pedir na Bang Porque ele podia tá picando assim Aham Aqui tu tirou onda com ele, velho Maneiro esse pique, né? Aqui é foda, mano Não tem muita posição, tá ligado? Ali foi maneiro, velho Ó, o primeiro round que eles reagem pelo meio Caralho Apitou esse pássaro do Vogue? Na moral Na moral, você apitou, viado Nossa, jogou muito então Apitou Jogamos muito Tipo assim, ó Como é que o Kalil sabe O Kalil deu 2 strafe no cara Atirou beleza 30 de 20 de vida aqui Mas ele sabe que o cara tá avançado E agora ele deixou porra Vogue, tá ligado? Se bem que o cara tava de mira de novo Perdeu na mira de novo Mas Tá mandamos bem Caralho, velho Na moral, esse round aí É, esse round foi bonito Foi o mais bonito, eu acho Até agora É, foi o mais bonito até agora Juntamos 5 Bonitinho Entramos Tem segredo Nossa, jogou muito Jogou muito Nossa, vou ficar de a win Vou ficar de a win Vou matar 2 Tem que fazer essa porra aí Blackmon Voltei Tá ruim não Tá boa, tá não Aí Ó Cara, eu acho que Não, não, não Tem um pixel melhor Tem um pixel melhor Tem um pixel melhor Tem um pixel melhor Eu já vi mano Ela vem um pouco mais pra trás É, pode ter que ter um pouquinho mais de cover Um pouquinho mais de cover só Meu fogo Só faz no jogo Parado ali O ANZR tava atirando Na smoke Eu só soltei um tiro e caguei Foda é foda Cara, mas olha como é que a gente jogou bem A gente tá defusando E a gente só se posicionou Pra punir os cara vindo Tá ligado? Você e o Havok A gente mandou bem Só que o cara tem isso aí O cara faz isso Ah mano, essa bala na smoke do Havok aí Que foi foda mano Cara mesmo Se ele não caga Ele não dá 3 tiro Ele não dá 3 tiro e caga Não, ele dá 1 tiro e pega na cabeça É foda Muito difícil Cara, olha esse round mano O Havok falou assim O Havok nem viu o cara O Havok nem viu esse cara Ele matou esse cara desplicente Ele só falou assim Guys, esse cara morreu muito desplicente Passou rato Passou rato com certeza Ele sabia que tinha passado rato Mas por que que ele clinou isso aqui mano? Cara, tem timing do cara passar aqui Ele achou? Ele clinou a direita? Ele clinou Ele sabia que o cara tava aqui ó Ele clinou Possível o cara tá ali Ele clinou aqui Caralho Ele sabia que o cara tinha passado Se ele confia na info dele Ele mata esse cara e a gente ganha esse round Tá ligado? Tem Puta que pariu Vok Mas ele jogou muito Jogou pra caralho O moleque tá inteligente O moleque tá inteligente É, tava bem a frente O cara tá plantando mano O Kalil O moleque é maluca Olha lá Quando plantou ele se mexeu Tipo assim Eu acho que a gente não falou pra ele que tava plantando mano Parece que ele tava um susto quando a C4 caiu no chão É, ele tomou um susto pô Aqui tem que ir mano Vai pela barra ainda Mano, eu sabia mano É, aqui eu lembro que vocês falaram mano Vai ter um cara B A gente só tomou Vai ter mais um Tomou um timing mesmo Mano, a gente tava bem nesse round Eu tô lembrando tudo tá Você falou que ia ter um cara B E você foi clinar esse cara E depois que ele pegou aqui Alguém falou mano Ele vai Ele vai Vamos comer CT MW tava atento também Esse round nós mandou bem A gente tava calmo nesse round, tá ligado? Novamente ó Bang do Lili A gente comeu? Essa bang? Ah, não lembro Mais ou menos Tipo assim, a gente tá usando Mano Tanto de ataque quanto de defesa Eu tô sentindo que a gente não tá aproveitando tanto o recurso do Liasis, tá ligado? Não tá Eu não tô falando que tá horrível Não está horrível, tá ligado? Mas eu acho que a gente pode aproveitar um pouco melhor mano A gente tá perdendo dois sec mano de time velho Tá muito separado Faz muita diferença Tá muito separado Beleza, trade Strafe, ombrinho Bonito velho Bonito Tamo no jogo mano Predeu rápido Suave Aí na moral Chatão velho Aliás não pode rodar Não pode mano Que isso cara Se tem um cara dos cara parado no meio aqui Pega qualquer posição D, D ou B Fudeu mano round pra gente Nossa round tá feio mano Tá feio Esse round aqui nós só ganhou Tipo assim Os caras entraram mal Os caras não tacaram nada no bom A gente mata os cara de lado se eu não me engano No final desse round E o Havok puxou a play da gente inclinar em dupla Lá na C né Ele falou cara vamos inclinar DD barra C Pode ser Cara esse round aqui a gente deu sorte que os cara não tinha luck Porque os cara tava em 5 na A É sacanagem Ó aí o Havok puxou a play e falou Liás vem comigo Vem comigo vamos inclinar DD barra C Jogou certinho Liás ó Liás foi pra trás ainda cara Era mais rápido isso aqui Era mais rápido Ó o Havok tá jogando certo porque ele tá esperando muito o Liás tá ligado A gente tá jogando muito corretinho Mas a gente tá perdendo o time pra jogar tão correto Tá ligado A gente tem que ser um pouco mais despojado E aí os cara vão entrar assim ó Pinei esse round ainda Alguém vai brilhar aí Valeu É você porra Eu pinei porra Cara Esse round aqui acho que foi um pouco feio Erro de rotação e time também Perdeu um pouco time E você ainda tá falando que pinou né Aham Se a gente ganha esse round já era A gente ganhava sério É tipo assim Nem foi aquele round do 1 de vida com aspra nem o pistol tá ligado É Isso obviamente influenciou o jogo Mano a gente poderia tá na frente aqui nesse placar Sei lá mano pelo menos um 10-8 aqui Aham Tá ligado Mas esse jogo Esse round aqui mudou tudo mano Mudou mudou Esse foi o round do jogo mano É o round do game A gente jogou muito bem Tá ligado né Ah Caralho Esse dinheiro aqui ele tava na tua tela Caralho acerta filha da Aham no aspas né Caralho É Moleque Olha Ah mano cara Cara agora aliás ele joga muito Aliás ele sabe mano A série não o mapa Caralho É Falei ele ganhava a série Não ganhava o mapa Não 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 Mudou o mapa Mano aqui o Liasi falou que os caras iam comer nxc mano A gente tá muito atento tá ligado A gente tá jogando bem mano Tipo assim Lias falou que os caras iam comer e tá parado Mano só vamo punir os cara Abriram na mira dele Puniu Hs 5 de HP Fez a parte dele tá ligado Só que qual o problema É o que eu te falei O incondition O Havoc tava aqui muito tempo parado Cara a gente tinha que ter ido costa O incondition desse round é costa mano Tem que ter ido costa A gente tá muito mal mano Tá muito mal É muito difícil ganhar esse round assim cara O cara dentro da ult mano Com o cara voando da janela Aqui alguém tem que jogar no time costa Podia ser você MW Tá de AWP Não dá Não dá não dá O Havoc calhou O Havoc calhou um dos dois Vai atrasado E aí era mais rápido Era mais rápido Relaxa Aqui ó mano Já tem que ter alguém descendo o rato Na minha visão Tá ligado Nesse time mano Agora É esse o round que tu da um tiro no pé dele? É? Eu vou acertar o pé dele Olha isso mano Ó Cara o cara tem É... Ó Jesus mano Bizarro mano Olha isso ele morre Nesse tiro Ele não te mataria Seria outro round mesmo Caraca como é que pode cara Da hora né mano Que maneiro essa porra né Cara mas essa porra é foda mano Moleque é muito bom mano E... Porra Deus tá com ele ainda Isso Aguardamos Ir sozinho mano É de novo que ele tá aí Aí dá ele Comfortinho Filha da puta Só fica aí cara Que que tu vai fazer com isso Nossa Tamo na roda guys Nossa é confortinho mesmo cara Essa posição é roubada né Ela é boa ela é boa essa posição velho Valeu guys E aí Calil É o round mais feio do campo esse aí Caralho mano calma aí Calma aí Engessou Tá engessado mano Mano sai Sai daí Caralho Caralho Esse moleque travou ele Caiu Ele caiu Sai daí filha da puta Sai daí o maluco Ele tá esperando o cara fazer o lurk errado tá Caralho Ele tá sentado Aqui foi pro caralho O que o Havoc fez Aqui foi pro caralho Que isso Segura a cabeça na parede Essa pele que foi a maneira Caralho Que ponto que to passando Essa foi da hora tá Aqui o Lias chegou muito mano Ó Ele tá na live Ele tá na live O lurk O lurk errado meu pau cara Ó o Calil tá na live Tá cara Ô Calil seu filho da puta Tá com raiz porra Sai desse lugar cara Cara mostra a torreta pra ele Mostra a porra a torreta pra ele Qual a torreta? A do meio lá cara Que ele fez mano Uma lentidão Qual era o timer? Eu vou mostrar pra ele depois Essa torreta aí Calil do céu mano Tá jogando com 65hz mano A tua torreta foi lentilha Caralho Caralho Uma das torretas mais lentas da história mano Ai desceu o meio Torreta com lepsopiroide filho Bora Senhora sincero agora Avaliação Avaliação Fala aí MW Que que tu achou? Dá pra ganhar? Com tranquilidade? Com tranquilidade não Mas os rounds chave do jogo os cara ganhou mano O Aspas ganhou o pistol E o round da ult do king lá mano Que era pra gente ter ganho mano Esses dois rounds aí a gente ganhava o mapa Qual o rap? Acho que o TR faltou se adaptar um pouco mais rápido Mas quando a gente adaptou deu o bom O CT foi isso aí mano A gente perdeu os rounds que não podia perder Round chave Mas esse round feio Round feio que eu vi a gente fazer Eu acho que foi só esse Sincero Nossa tem mais um Não não Foi uns três rounds A gente tem mais um campo pra jogar além do Egito Não tenho certeza se eu posso divulgar ainda Mas a gente vai jogar outro campeonato com oito times E mano oito times da hora tá ligado? Não posso divulgar os times também Mas porra vai ser maneiro mano Pra vocês assistirem Vai ser esse ano tá? Vai ser o final do ano Vai ser logo após o do Egito Uma semana após o do Egito tem outro Maneiro Mas é isso É isso então mano Eu vou ralar Eu vou te gankar então Tá Eu vou ficar mais uns 40 minutinhos só mano Demorou 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 Valeu valeu Fechou Fechou Eu vou montar aqui Valeu aí Valeu valeu Tchau Tchau